Fala investidor, nós agora da Companhia de Participações Aliança da Bahia, quarto trimestre de 2016, lembrando que caso você queira ter acesso a todos os estados de todas as empresas da Bolsa, clica aí na descrição do vídeo, se cadastra lá no meu site para poder ter acesso, e ainda receber por e-mail conteúdo diferenciado de como investir em ações em 7 simples passos. A gente vê que a empresa tem por volta de 20 anos de resistência, com as negociações PEAB3 e PEAB4, e trabalha aí como uma holding, então já começa esse negócio ruim de holding, que eu não gosto, recomendo que você fique longe, porque a contabilidade é um pouco diferente, você não entende direito como que a empresa ganha dinheiro, a receita, etc. Então é muito complicado de você investir em empresas assim. Então já começa o segmento de listagem tradicional, ruim, tag along somente na ON, na APN não tem tag along, e o free flow está zerado aqui, pelo menos no site da Bovespa, cotações de agosto de 2017, mas não sei se tem alguma coisa errada e tal, mas aqui quando você vê no gráfico ele tem sim alguma cotação, mas muito pouca, basicamente quase nenhuma ação de negociação. A gente vê que tiveram alguns negócios de 2018 já, mas muitos gaps, um negócio por dia, aqui a gente vê em dois anos tiveram, sei lá, 30 negócios aqui, 30 dias com o negócio, então sem liquidez praticamente a empresa é muito perigoso de se tornar sócia. E aí a gente começa aqui analisando o patrimônio menor de 2008, uma receita que até vem crescendo com consistência, mas assim, uma margem de EBIT muito baixa, até vem melhorando o lucro nos últimos anos, mas quando você olha para trás aqui já deu 400 milhões de lucro, aí agora está 67, não dá para entender direito isso aqui. Aparentemente uma empresa sem dívida, tem mais dinheiro em caixa do que dívida, gera muito caixa, não podemos negar isso, distribui dividendos, então no princípio os dados dos últimos três anos não são ruins, mas esse negócio de prejuízozinho aqui no meio eu não gosto muito, esse EBIT negativo e tal, mas conforme eu falei, as Holds tem uma contabilidade diferente lá na Bovespa, então tem que ficar de olho nisso. Mas resumindo, a gente vê que é uma empresa que já é de um segmento de você ficar longe, Holds, para que você vai comprar uma empresa e compra outras empresas? É mais fácil você ir lá comprar direto a empresa, ainda mais se estiver listada na Bolsa. Segmento de listagem tradicional não tem tag along, não tem muito free float, não tem liquidez, dos lucros vem até melhorando e tal, mas não tem nada de mais, como não tem liquidez não adianta você querer investir, então nota 3 aí, não vou perder mais tempo com essa empresa aqui, não tem como investir, já era. Beleza? Então essa foi a análise da Companhia Aliança, caso você queira ter acesso a todos esses dados, inclusive o ranking com as melhores empresas da Bolsa avaliadas, não só por mim, mas pelos usuários do site, clica aí e se inscreve para também receber mais informações de como você pode aprender a montar uma planilha como essa, entre outros dados aqui em cima. Se gostou do vídeo dá um joinha, se não for inscrito em meu canal se inscreve aí e qualquer dúvida deixe um comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.